A ponta papiranha que quer dar buceta hoje A ponta papiranha que quer dar buceta hoje A ponta papiranha que explana, explana ela agora A ponta papiranha que explana, explana ela agora Ela entra em desespero A ponta papiranha que gosta de mamar no beco A ponta papiranha que gosta de mamar no beco Ela faz tudo no tocado, ela faz tudo no baixinho O bagulho dessa mina é fazer escondidinho A ponta papiranha que hoje quer dar buceta hoje A ponta papiranha que hoje quer dar buceta hoje Caralho, mané, carulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? A ponta papiranha que quer dar buceta hoje A ponta papiranha que quer dar buceta hoje A ponta papiranha que explana, explana ela agora A ponta papiranha que explana, explana ela agora Ela entra em desespero A ponta papiranha que gosta de mamar no beco A ponta papiranha que gosta de mamar no beco Ela faz tudo no tocado, ela faz tudo no baixinho O bagulho dessa mina é fazer escondidinho A ponta papiranha que hoje quer dar buceta hoje Que hoje quer dar buceta hoje Caralho, mané, caralho doidão Caralho, mané, caralho doidão Caralho, turma doidão